Música Os bombeiros estão sempre a postos, trabalham duro e precisam de muita habilidade e treinamento para enfrentar situações de risco. As roupas são especiais, a prova de fogo. Os carros vermelhos são reconhecidos por onde passam. E todos tem na ponta da língua qual a principal função dos bombeiros. É salvar as vidas, que as pessoas passam perigo e eles poderem salvar, eu acho que é a maior alegria da família. A possibilidade de salvar a gente, de poder ajudar as pessoas em uma situação difícil, de risco, que ninguém sabe agir direito, não dá em pânico. Principalmente nas emergências, a gente sempre pensa, lembra deles no momento das emergências, é como se fosse um grande anjo da guarda da população. Além de apagar chamas, eles prestam os primeiros socorros para quem sofre qualquer tipo de acidente, seja nas estradas ou na água. O Distrito Federal tem hoje 5.400 bombeiros. E fique atento, se você tem interesse em atuar nessa profissão, tem que ter mais que 18 anos completos, habilidade física e passar por concurso público. Quem atua há 18 anos na profissão, fala com orgulho e não esconde a emoção. Eu me sinto muito feliz na corporação e com a profissão que eu tenho. Então, quando você salva uma vida, a gente tem esse sentimento. É como se você estivesse trazendo uma vida ao mundo, seria próximo à emoção de ser pai e de ser mãe. E para quem pensa que o sonho de salvar vidas é coisa do passado, se engana. Acho legal que eu ia ser um bobelo para sempre. E para quem pensa que o sonho de salvar vidas é coisa do passado.